Música Senhoras e senhores, começa hoje a série A Caixa Mágica, jovens Sim, vai ser uma série de 3 vídeos e um especial Mas na verdade a série Caixa Mágica é essa aqui E a gente vai abrir essa caixa que chegou pra mim agora Acabei de buscar, tava pesada pra caralho junto com uma outra caixa aí também que eu vou mostrar E a gente vai abrir ela e vão ser 3 vídeos A gente vai abrir cada vídeo um objeto que eu vou puxar mágica e misteriosamente daí Beleza? Pra isso temos aqui a nossa faquinha E vamos colocar agora no modo primeira pessoa pra ficar mais divertido Estamos agora no modo FPS aqui, né? A facada, botão esquerdo do mouse ele dá essa facada Botão direito ele dá essa aqui, certo? A gente começa então mirando aqui, ó Vamos, vamos, peraí, tem que mirar com calma Com cuidado, né? Joga a espécie é foda porque treme muito, né? Joga a espécie é complicado A gente faz primeiro corte Eita aqui, ó, já foi, ó Vira a câmera, beleza Aí agora coloca bare hands na equipa, outro equipamento Eita, cuzão, não tô conseguindo rasgar com uma mão só, não Consegui Consegui de um lado Consegui do outro, ok Eita, não, pera Tá mostrando muita coisa, né? Primeiro o cachorro Olha o cachorro, olha o Pluto, gente Olha o Pluto, Pluto, Pluto Então vamos lá, agora sim, ó Eu vou puxar daqui, né? Sem ver o que que é A gente vai fazer o Unbox Surpresa O Unbox Surpresa do dia Caixa mágica Calma, enfiei a mão aqui e puxei Vamos ver, não tá vindo Não tá vindo, calma Preciso abrir mais Eu não queria abrir mais Eu vou ter que abrir mais Calma aí Vamos por aqui, ó Cadê a faca de novo? Equipa a faca Equipa a faca Faca de pão Um de ataque Beleza Rasguei um lado Equipei pro outro lado agora Aqui, ó Facadinha, facadinha Vai Passa Passa a manteiga, rapaz Passa a manteiga Isso O ataque Eu tô cortando a ca... Aí, cortou Foi Agora foi Agora a gente vai puxar magicamente Alguma coisa daqui Calma Calma Tiro o plástico Puxa a primeira coisa que veio Meu Deus O que será nesse Unbox de hoje? Estamos aqui com Este headset Incrível Blast Ocelot World Olha só Que coisa linda Ele é compatível com o Play 4 e com o PC Certo? Olha ali, ó Auto Mic Multi Controle Design Não sei o que Som 7.1 Olha que caixa bonita Olha que coisa... Oi, moço Tudo bem? Fazer um carinho no moço aqui, ó Nesse braço Ah, ele é o Carlos Ocelotti Rodrigues Ele tem alguma coisa a ver com isso aqui Eu não sei o que que é Mas a gente vai abrir E vamos testar, né? Bom, estamos aqui então No Unbox Primeira Pessoa First Person Unbox É quase um gameplay, jovens Isso aqui é quase... É quase uma jogatina de... 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 Sei lá Quase da faquinha, né? Faquinha é só botão direita e esquerda É CS Essa bodega aqui Eu não consigo abrir, senhores E aí? Tem que ter algum... Eu não quero despregar a caixa Sim, eu sou desse tipo de... Ah, isso aqui... Ah, tá, entendi Isso aqui é tipo uma capa, né? Pera aí Eu vou usar para apoiar o celular aqui Assim, ó E eu não tenho como apoiar Pera aí Deixa eu tirar a capa Eu já volto Terceira câmera no mesmo vídeo, galera Estamos aqui agora com o meu Blast Ocelot Eu ainda não abri, tá? Eu fiz só um rasguinho aqui atrás Assim, ó Pra conseguir puxar ela de assim, ó Aí a gente puxa Nossa, velho Primeiro de tudo Eu já queria agradecer o pessoal da Ozone Eu vou deixar o link aí na descrição Pra que vocês possam conhecer outros produtos E já vai tentando prever quais outros produtos que teremos aqui no canal, certo? A gente vai puxar Olha aqui Olha que caixa linda vai tomar no cu, né? Vai tomar no meu cu Tá aqui a caixa do Blast Ocelot Que é o headset que a Ozone me mandou Muito obrigado, Ozone Muito obrigado, Robledo, seu lindo Tá, tem etiquetinha aqui do lado, ó Eu vou tirar Nossa, a caixa é incrível É incrível E o headset é lindo que eu tô ligado Porque eu já vi fotos E agora a gente vai só aqui, ó Tirando a etiquetinha, né? Aquele momento gostoso de abrir aqui Deixa eu colar essa etiqueta em qualquer lugar Tem outra etiqueta gostosa aqui pra abrir, ó Eita Eu não tô conseguindo A minha unha não tá pegando Pegou Agora pegou Agora tá soltando Eita, cuzão Que coisa mais bonita, jovens A gente vai abrir ela aqui, ó Vai quase Tá quase, patófis Abre E agora a gente olha A ponta pra vocês Abre aqui a caixa Levemente, né? Como se fosse um Como é que ela abre? Ah, ela abre inteira Pera aí, então Então eu vou tentar apoiá-la aqui no meu peito E fazer de assim Pra vocês verem Vocês vão ser os primeiros a ver Vocês vão ver antes de mim Como é que ele vai vir Ai, meu Deus A gente ia precisar ver um tijolo Ia ser engraçado A gente puxa aqui Nossa, eu fico muito feliz Quando eu ganho presentes Adoro Quem não gosta de ganhar presentes? Não, eu sou um cara que ganhou muitos presentes Então eu não reclamo muito da vida Precisamente por causa disso Só abriu Agora vai, hein Está aqui O meu flash Ou sei lá Olha isso Que coisa bonita, jovens Meu Deus Vamos tirar ele da caixa aqui Olha, ele é todo alcoxadinho Esse headset é pica Já vocês não estão ligados A gente tira aqui Tô tirando a embalagem inteira dele Porque o cabo provavelmente está pra trás É exatamente isso Aqui também tem um manual Deixa eu apoiar aqui Agora eu já posso apoiar no meu colo O unboxing já foi Eu saí da caixa Já foi Agora a gente pode tirar ele aqui Desgrudar Ai, que coisa bonita, gente Caralho Ele tem uns detalhes muito lindos Ah, ele está preso por uns negocinhos aqui atrás Também Umas Uns lacres de pão Eu chamo isso de lacres de pão Eu não sei se essa pôta tem um nome Arame Ah, o pessoal chama de arame, né Mas eu chamo de lacres de pão Acho que lacres de pão É um Um nome que todo mundo conhece Nessa bodega aqui Dos rosquiei Saiu rapidamente São só esses dois mesmo Deixa eu ver Não saiu tão rapidamente Quanto eu esperava Mas está saindo, jovens É importante É bom saber que ele viajou em segurança, né Ok Um dos lacres de pão caiu O outro ficou aqui preso Joga no chão E aqui está Mano, ele tem acabamentos de metálico Muito bonitinhos, né A luz está refletindo Está estragando um pouco Para se ajustar as maiores cabeças Por exemplo, a minha Que é uma baita de uma cabeçorra Ele é USB Certo? Aqui está Proteçãozinha Do USB Para conectá-lo Aqui está O manualzinho dele Se não me engano Eu não tenho certeza Mas se não me engano Tem um driver Para ele É, tem um driver para ele sim Tem um driver de suporte Ele é um mega mic Como eu já falei Ele é compatível com o Play 4 E tal Mano, é um mega É um fucking headset Aqui está o controlinho dele Para quando você vai jogar competitivamente Para você ter E é o seguinte, senhores Eu vou parar o vídeo por enquanto Certo? Deixa eu só colocar Para ver se vai ficar bonito Vamos ver se vai ficar bonito Quando é assim Vamos lá Só colocar aqui É confortabilíssimo É confortabilíssimo Tem um microfone aqui Para falar Certo? E a gente vai fazer o teste De áudio Puro, liso dele Eu vou só instalar Vou voltar aqui Fazer o vídeo E aí vocês vão ouvir O áudio dele Então vai sair É lógico que o áudio Vai ter uma queda Porque vai sair Do meu microfone profissional Para o microfone dele Que, mano Aparentemente é bonito Pelo menos bonito Ele é pra caralho Vamos ver se ele é bom também Tanto quanto ele é bonito A gente vai fazer esse teste ao vivo Aqui para vocês O Zony me mandou Para testar Então eu não vou mentir E eu vou colocar já O teste real aqui Vamos na raça Ver o que vai acontecer Então não sai daí Bom pessoal E agora vocês estão escutando O áudio Diretamente deste microfone Lindo aqui Meu amor Esteticamente O headset é incrível Ele tem esses LEDs Aqui embaixo Que iluminam Principalmente a noite Ele tem aqui também Lá desse lado LEDs que iluminam Eu baixei o driver dele Do site Foi bem tranquilo Instalou automaticamente Não me deu dor de cabeça Nenhuma O microfone Eu configurei agora Com base no Audacity Eu achei que o melhor áudio Que eu consegui dele Foi com ele No 100% No 100% de ganho Ele alcançou A linha de áudio Que eu procuro Nos meus vídeos Que é entre E menos 6 E menos 3 decibéis É importante Para quem produz Conteúdo saber disso Eu gostei do estilo De áudio dele Me assusta um pouco Eu não poder dobrar ele Para dentro Certo? Porque normalmente Os microfones Que eu tenho Eles dobram Até aqui a boca E isso me dá um pouquinho Mais de liberdade De volume Então por exemplo Eu quero gravar de madrugada Eu venho até a boca E começo a falar Um pouco mais baixo Mas eu dificilmente Uso o headset Principalmente para gravar E tals Então essa necessidade Entendeu bem Eu achei o som dele Gostoso de se escutar Isso aqui É bem confortável Não te prende Ao mesmo tempo Que veda Todos os lados Para que o áudio Não vaze E para que você tenha Uma melhor imersão O controle de áudio dele Eu achei bem prático Bem funcional Ele tem somente Três botões Então ele tem Um botão para mutar E desmutar o microfone Que eu não vou apertar Para não dar merda E o volume aqui Do negocinho Certo? Somente o necessário E ele tem um clipe Bem legal atrás Que é para você Prender na sua roupa Quando você for jogar Então você prende ele aqui Quando você for jogar Com seus brothers E aí você tem Acesso fácil Aos controles Então se você quiser Desligar alguma coisa Ele tem um sistema automático Quando eu levanto Esse microfone E coloco ele para cá O microfone desliga Porque é um momento Que você não precisa Do microfone Você precisa só escutar Certo? Então por exemplo Você vai usar o PC Você vai ouvir música Você vai editar Sei lá Você não precisa Do microfone aqui Você coloca ele para cima Ele desliga E aí evita Captar áudio Ou coisas do tipo Também para quando você Estiver por exemplo No Playstation 4 E você quiser ouvir O som do jogo por aqui Você levanta Quando você não quiser Conversar com seus amigos Quando você quiser Conversar você Abaixa Eu não estou mexendo Agora para mostrar para vocês Se eu fizer isso Vai desconfigurar o meu programa Aqui de gravação Beleza? Estou gravando direto Pelo programa da Logitech Ele tira um pouco Da qualidade do áudio Mas por aqui Vocês já podem ter uma noção Vocês podem comparar Por exemplo O áudio daqui Com meus vlogs normais Não com os gameplays Com os vlogs normais Como eu falei Esse driver aqui Da Logitech Vamos ver o seguinte Eu vou gravar agora O áudio no Audacity Para que a gente tenha certeza De que não dá diferença Então eu vou parar o vídeo por aqui Eu vou gravar no Audacity E eu já volto Bom pessoal Então estamos aqui Na última etapa de teste Eu não estou gravando o áudio Mais pelo programa da Logitech Eu estou gravando o áudio Pelo Audacity Então eu sincronizei E tudo mais Fiz todo aquele processo É bacana porque realmente Ele não estoura o áudio Mas ele me obriga a falar Neste tom de voz Se eu falar assim Realmente vai abaixar um pouco Eu não tenho como eu falei A opção de me aproximar muito dele Certo? Então eu tenho que falar Num tom mais tranquilo Para ele pegar um áudio legal Como eu falei Entre menos 6 e menos 3 decibéis É o ideal Para que vocês possam escutar bem E é óbvio Que eu também posso mexer nele Na edição Que ele não pega muita coisa Eu achei bacana também O silêncio Eu vou ficar em silêncio agora E a gente vai Teclar um pouco Para vocês verem Tá? Bom Vocês ouviram então Um teclado normal Não mecânico Fazendo barulho Eu cliquei também E aí a gente tem uma noção De ter um retorno ou não Eu achei a captação de ruído dele boa Ele não capta ruído Mas eu não fiz o teste Com teclado e mouse Vocês vão ter visto o teste aí Pessoalmente Beleza? Galera Este foi o primeiro objeto Da minha caixa mágica Cadê a caixa mágica? Tá aqui ó Tá aqui atrás de minha caixa mágica E a gente vai abrir Mais dois Gadgets Gamers Eu queria saber a opinião de vocês Podem deixar aí nos comentários Muito obrigado Mais uma vez Ozone Pelo prezeito Estou me sentindo uma diva Ai fora que eu adoro laranja Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Muito obrigado Espero vocês Numa próxima Um abraço Na verdade Aliás é bom já falar O meu canal Continua sendo gravado Meus vídeos Continuam sendo gravados Com esta pessoa Que está aqui Que é meu Samsung É só realmente O teste do microfone Microfone normalmente Nos headsets eu não uso Headset para mim Importa pela estética Pelo conforto E pela qualidade do áudio E nesses três esquisitos Eu aprovei muito Este headset O microfone A gente vai ver juntos agora E aí quem pode me avaliar O microfone São vocês Então deixem nos comentários O que vocês acharam Muito obrigado Por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço Tupatife galera Até a próxima E valeu